Peraí, a cancela aqui é aberta, oi, 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 oi a porteira aqui é aberta Onde mais achou o cara enganchado Mas peraí, e aí, você não viu a cancela aberta não, Peste? Eu não vi não Nossa, ele bateu de coral na água, hein Quando a gente não tem rio, a gente nada assim, ó Ficha o pirulé Ficha o pirulóxico de Sousa, apresentando dois tiracionauro Quem convidou, bota o microfone na boca, isso não é um... É comida, é? Um vento de 60 km por hora Alguns momentos depois Menino, olha o vento que tá aqui Mas isso aqui, pô Um vento de 60 km por hora Um vento de 60 km por hora